Oi gente, no vídeo de hoje vamos aprender a fazer essas lindas suculentas E ainda por cima teremos sorteio Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Minha Nascimento E hoje é dia de vídeo novo aqui no canal Gente, eu dei uma sumida nessas últimas semanas Mas vocês já sabem quando eu não tô por aqui Porque ou eu tô muito atarefado aqui no ateliê Ou então é porque eu tô preparando surpresa pra vocês E dessa vez foram os dois motivos Eu tava muito atarefado aqui, tinha muita coisa pra fazer E também tava preparando uma surpresinha pra vocês Eu tinha prometido pra vocês trazer esse modelo aqui de suculenta linda E super fácil de fazer, tá bem prática E dá um resultado bem bacana Perfeita pra você usar nos mini bobs aí Que eu sei que vocês estão amando fazer os mini bobs Olha só, essa aqui é ideal pra gente colar aqui em cima no mini bob Gostaram? Então a gente vai aprender a fazer esse tipo de suculenta E além disso, vocês vão concorrer a vários produtos aqui dos nossos parceiros Tá aqui na mesa os produtos que eu já separei pra vocês E assistam o vídeo até o final pra saber como concorrer a esse kit de produtos aí Não esquece de deixar o like no vídeo, tá? Compartilha bastante esse vídeo aí nas suas redes sociais Deixa aí nos comentários dicas e sugestões dos próximos vídeos E chega de conversa aí, vamos pro tutorial Pra fazer essa suculenta vamos precisar de meia bola de isopor Eu tô usando aqui uma bola de 70 milímetros Que é o tamanho ideal pra gente colocar nos mini bobs Vou passar cola branca Tec Bond em toda essa bola E depois a gente vai deixar essa cola secar Pra poder a gente revestir com a massa de biscuit, tá? Passar aqui também no lado do corte Eu já usei a metade dela em outra suculenta Vou espetar aqui um palitinho de dente e vou deixar secando As massas que eu vou usar são esses dois tons Tô usando aqui o verde bebê, que é esse aqui E o verde folha, tá? Vou abrir primeiro uma pequena quantidade de massa, bem fininha E vou revestir a bola A cola já secou É só a gente revestir aqui, bem simples, né? Não tem muito segredo E aqui embaixo eu vou passar um rolinho Nesse excesso de massa que ficou aqui embaixo E vou cortar aqui esse excesso Tô novamente uma alisada aqui com rolinho E aqui a gente já tem a base pra nossa suculenta, tá? Vou dar uma alisadinha Não precisa se preocupar muito com as imperfeições Porque a gente vai revestir ainda com os bagos, né? Os bulbos da nossa suculenta Bom, primeiro eu vou usar aqui a massa azul bebê Fiz uma bolinha aqui com mais ou menos um grama Vou fazer uma coxinha Vou aplicar uma gotinha de cola branca aqui, bem no topo, bem no meio E é só a gente acomodar essa coxinha Com a partezinha mais gorda pra baixo Deixando a pontinha arrebitada assim pra cima, ó Desse jeito aqui No início parece um pouco estranho Mas logo ela vai tomar forma Bom, pra esse próximo passo A gente vai misturar com um pouco da massa verde folha Uma quantidade maior, né? De massa verde bebê E uma pequena quantidade de massa verde folha Pra começar o nosso degradê Vou fazer agora várias bolinhas Do mesmo tamanho que a gente fez ali no centro, tá? Vou fazer seis bolinhas dessa vez Em seguida vamos fazer coxinhas com essas bolinhas Não tem muito segredo Tanto a coxinha lá do meio quanto essas tem um grama Cada coxinha Vou passar cola branca aqui em volta E a gente vai aplicar aqui a nossa primeira camada Só a gente vir aqui É... Aplicando as coxinhas uma por uma Em volta aqui da primeira que a gente colocou no centro Lembrando que aqui no canal tem outro vídeo De suculentas também, né? Foi uma live que eu fiz Dia desses Mas foi outro modelo bem diferente desse aqui Vou deixar o link também aqui na descrição pra vocês Caso vocês queiram aprender Bom, e ficou assim Ela vai ficar mais ou menos parecendo uma flor No início E agora vamos continuar aqui Com os próximos bulbos aqui da... Da nossa suculenta Agora eu vou colocar Eu vou misturar um pouco menos de massa verde folha Com um pouquinho mais de massa verde bebê Mais ou menos nessas medidas aqui Vocês podem estar mesclando aí Do jeito que vocês quiserem Então se vocês quiserem Ela mais forte Com a tonalidade mais forte É só vocês irem colocando mais massa verde folha Ou podem estar fazendo também de outra cor aí, né? Rosa Rosa bebê misturado com rosa pink Vai ficar lindo também, tá? Como eu sempre falo pra vocês aqui É tudo uma sugestão Vocês podem estar adaptando aí Pra fazer da forma que vocês quiserem Bom, então agora vamos fazer novamente aqui Várias bolinhas E pra essa segunda camada Eu vou usar 10 coxinhas de massa E é só a gente vir aqui Novamente intercalando Colocando um a um aqui Em volta Da camada que a gente fez anteriormente E se você é novo aqui Caiu de paraquedas Não deixa de seguir a gente também Lá no Instagram É o Arroba Modelando em Biscuit E além dos mini bobs Vocês podem estar fazendo também As suculentas Pra decorar vasinhos, né? Pra dar de presente aí No dia dos namorados É uma ótima sugestão E o degradê já tá ficando bem bonito, né? Essa mistura de verde Fica muito show Ah, e essa segunda camada Eu aumentei o tamanho das bolinhas, tá? Tá 1,5 grama mais ou menos Cada bulbo desse E agora vamos pra nossa terceira camada E agora eu vou misturar um pouco mais Da massa verde folha E um pouco menos da massa Verde bebê E também vamos novamente Aumentar aqui o tamanho das bolinhas Dessa vez tem quase 2 gramas cada uma E a gente vai usar 13 coxinhas Já passei a cola branca E venho novamente aqui Aplicando as nossas coxinhas de massa É uma ótima ideia aí Pra vocês faturarem um dinheirinho aí, né? Nesse momento aí de pandemia De isolamento social Eu fico muito feliz Quando eu vejo nos comentários As pessoas dizendo que Graças aos vídeos Estão conseguindo aí Faturar uma grana E isso só me motiva A trazer cada vez mais Conteúdo aqui pra vocês E finalizei aqui A nossa terceira camada Vou dar uma ribitadinha Nessas Nessas coxinhas aqui Com a palma da mão Com bastante cuidado Pra não amassar, né? Porque agora Vamos pra nossa Quarta e última camada Bom, nessa camada aqui A gente pode fazer Usando apenas a massa verde folha Mas eu resolvi misturar Esse pouquinho de massa Que sobrou aqui Da penúltima camada E as coxinhas de massa Agora vão ter Dois graminhas, tá? Pra essa última camada Vamos usar Treze coxinhas de massa Cada uma com dois graminhas Um pouco mais de dois gramas E novamente A gente vai dando Uma volta aqui Uma a uma A gente nem finalizou ainda E ela já tá bem bonita, né? Esse efeito desse degradê Ficar um show E agora vamos pra Os detalhes Peguei aqui um pouco De massa rosa escuro Da Inky Way Fiz micro bolinhas E vou colocar aqui Essas micro bolinhas Entre o primeiro A primeira coxinha Que a gente colocou no centro E a primeira camada Lá dos bulbos, tá? Uma bolinha Em cada espaço Desse que tem aqui Como se fossem Micro florzinhas Que estivessem brotando Ali do meio Agora eu vou abrir Um pouco dessa massa Rosa escuro Uma espessura bem fininha E venho aqui Com os ejetores De flor Da Bluestar São os dois menores Do kit Vou usar primeiro O menorzinho Não tem muito segredo A gente vai pegar Aqui a massa Vai cortar E com o próprio ejetor A gente vai aplicar Aqui Entre os espaços Aqui dos bulbos Da nossa suculenta Eu usei esse ejetor Menorzinho Em todas essas primeiras Camadas Em todos os espaços, né? E usei o maiorzinho Nas duas camadas Finais Nas duas últimas camadas Pra assombrear os bulbos Eu tô usando aqui O pozinho Blush Da Saramanil Que é aquele pozinho Que a gente usa Pra ruborizar A bochecha das bonecas E um pincel fofinho E é só ir passando Aqui nas pontinhas Dos bulbos Gente, eu tô falando um bulbo Mas eu nem sei Se o nome é esse Se não for, por favor Me corrijam aí nos comentários Eu tô passando bem de leve Porque eu quero que fique Um tonzinho bem neutro Mas se vocês quiserem Pode fazer mais forte, né? É só pegar Carregar mais o pincel No pozinho E passar mais E finalizamos A nossa suculenta Gente, olha o resultado Fala aí Se não ficou bacana Gente, eu gostei bastante Quero saber a opinião De vocês também Deixem aí nos comentários E dá pra usar A criatividade aí Fazer várias cores Olha só Essa rostinha Como tá linda Também tem aqui Esses modelos Que eu já ensinei Aqui em uma live Eu vou deixar aí Na descrição do vídeo O link Pra vocês, tá? Pra quem não viu E vejam como ela fica Perfeita No minibob Que a gente fez aqui No canal também Usando a garrafa pet Então vamos agora Para as regrinhas Do nosso sorteio Pra você ganhar Pra você concorrer A esse kit de produtos Dos nossos parceiros Você vai ter que colocar Aí nos comentários Do vídeo O porquê você merece ganhar Capricha aí no discurso, tá? Não precisa fazer um texto Muito grande não, tá gente? No máximo as cinco linhas É o suficiente aí Pra você argumentar E porquê você merece ganhar O comentário Que tiver mais curtidas No dia 20 de junho À meia-noite Vai ser o comentário Ganhador do kit, tá bom? Então você comenta aí Compartilha com seus amigos Pede pra todo mundo Curtir aí o seu comentário E eu desejo uma boa sorte Pra todo mundo Beijão pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo